Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar medindo o desempenho aqui do Corsinha 1.0, tá? Agora ele está com filtro e escapamento esportivo, né? Então a gente vai ver se dá alguma diferença, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou passar a câmera para a cabeça e a gente vai ali até o México e dá uma acelerada nele, beleza? Então vamos lá. Aí galera, vamos lá. Câmera já passada para a cabeça. Ó, vamos ver como é que está o ângulo aqui. Acho que está legal. Vamos chegar lá então, né? Então, é aqui do lado. Daí eu tenho um aplicativo aqui que a gente vai usar como medição. Beleza? Bom, para quem ainda não viu, aqui no canal nós temos o vídeo tanto da instalação... Quer dizer, do filtro ainda não, mas a gente tem um filtro desse igual no Ideia e tem um vídeo mostrando lá que a gente instalou e tal. E tem o vídeo da instalação do escapamento esportivo, tá? Em questão de potência ou não, provavelmente não dá quase nada de potência a mais, tá? Mas o que você sente é que o carro, ele... Não sei se é coisa que você acha que é o que melhora e tal, mas... Dá a sensação de que realmente o carro ele está desenvolvendo melhor em alta, sabe? Ele respira um pouco melhor. Então, enfim... Também tem o fato de que o escapamento anterior que estava, o intermediário, ele já não estava muito bom, né? Ele era o original de fábrica ainda. O filtro de papel que estava ali também não estava nas melhores condições. Então, eu acredito que deu uma melhorada, né? Principalmente, nem que seja só por causa disso. Se eu não me engano, o 0-100 declarado desse carro aqui, o Corsa 1.0, tá? Esse aqui tem direção hidráulica. Não tem ar. Mas, se eu não me engano, o 0-100 declarado dele é 15 segundos e alguma coisa. A gente vai ver se consegue baixar esse tempo. Se fizer os 15 e pouco, eu já vou estar feliz, porque é um carro... Esse aqui é 2008, então é um carro que já vai aí... Seus 13 anos de uso. Então, a gente não sabe como que os donos anteriores cuidaram do carro, né? Então, vocês já imaginam, né? Mas, eu acredito que... Que o carro não perdeu muita... Muita potência, né? No decorrer dos anos. Eu acho que o motor dele ainda está bem... Com a saúde bem em dia. Pelo menos eu espero. E aí, a gente vai aproveitar para medir. Um carro 1.0, qualquer um ou dois cavalos que aumentar já é coisa, né? Então, eu vou fazer o seguinte... Para fazer a medição... Eu vou pegar... Acho que eu vou pegar o México ali por cima, né? E aí, qualquer coisa eu dou um corte. Assim que chegar lá, eu volto com vocês. Quem é inscrito aqui no canal já conhece as curvas que tem ali. Se você quiser ver se o Corsa é bom nas curvas... Dá uma passada aqui no canal que tem vídeo, tá? Que eu fiz aquelas curvas ali do México... Um pouco mais forte. E o carro se comportou super bem. Olha o ronco do carro, olha. Ficou muito massa, né? Mas é isso aí, então, pessoal. Chegando lá, eu volto com vocês, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Chegando aqui no México, tá? Vou abrir aqui o aplicativo. Tá? O aplicativo é esse daqui. Não sei se vocês vão estar vendo aí. Drag Racer. Vou deixar ele aqui. Esperar ele... Sincronizar ali. A gente dá uma puxada. E aí depois a gente compara os números, beleza? Qualquer coisa eu faço uma ainda e uma voltando. Só pra gente ter uma base. Ó. Então ele tá pronto. Vamos ver se ele mediu. Tá, ele fez em 16. Eu acho que ali onde eu peguei, como tem uma lombada logo... No início você acaba pegando um pouco da subida. Ó, vamos olhar aqui. É, ó. Ele fez em 16 e meio. Foi bem ruim. Eu acredito que pegou um pouco da subida ali. Desse lado aqui já é plano. Porque não tem a lombada, né? A lombada é logo no começo. Então vamos dar uma passada ali. Pra gente ter uma base. Eu achei que eu demorei muito pra trocar de primeira pra segunda também. Eu achei que eu tava dirigindo normal. Então vamos ver. Vamos pegar aqui. Boa, golfe. Entra na frente assim mesmo. Ó. Aí o cara vai pra lá e não dá uma seta. É, não é fácil não, galera. Enfim, vamos lá. Ó, aqui nesse poste já fica plano. Beleza. Vamos lá. Bom, tá pronto. Pronto. Bom, galera. Teve um corte rápido porque não marcou. Ó, a puxada ali. É, mas eu quero mostrar pra vocês. Ó, a marcona de pneu que alguém deixou aqui. Tração traseira, certeza. Olha isso. Enfim, vamos lá. Primeira marcha. Vamos esperar o aplicativo ali. Vamos esperar o aplicativo ali. Bom, o aplicativo tá pronto. Então vamos lá. Agora marcou, hein. Vamos parar aqui pra gente olhar. Vamos ver. Ó, o carro ele fez em 16. É, galera. Infelizmente é isso daqui, tá? Ele até sumiu da tela aqui. É, o carro fez em 16. Eu vou fazer mais uma puxada em outro lugar, tá? Só pra gente ter uma base. Porque, não sei. Pelo menos aqui parece plano, né? Mas vai que tem outra inclinação. Tá? Então chegando lá eu volto aqui com vocês. Então galera, vamos lá. Voltei aqui pro início do percurso, tá? Isso pra gente ter uma base. Esperar o aplicativo aqui. Tá. Eu acredito que, tipo, vai fazer um pouco menos agora. É, aquele lugar lá deve ter um pouco de inclinação, né? Que eu não tava sabendo. Mas vamos ver. Cara, se baixar pra uns 15 e alguma coisa eu já tô feliz, sabe? Porque, pelo menos é o tempo que o carro promete aí na ficha técnica, né? Então vamos esperar o aplicativo aqui. Ó, ele tem que zerar. Então vamos andar um pouquinho. Parar. Bom, o aplicativo tá valendo. Vamos lá então, hein? Beleza, vamos ver. Aí, ó, 15.4. Bom, agora começou a descida. Cara, 15.4 tá ótimo. Realmente lá tem um pouco de subida mesmo, não adianta. Ó, ele fez de 0 a 20 em 1.9 segundos. 0 a 50. Peraí que ele sumiu. Aqui, 0 a 50 em 5 segundos. 0 a 80 em 10. E aí, 0 a 100 em 15.4. Isso aí. Bem bacana. Bom, acho que tá vista então, né, galera? Vou pegar a câmera aqui. Bom, tá vista aí o desempenho do carro. Com o filtro de ar e escapamento praticamente não mudou nada. Você sente que o carro respira um pouco melhor em alta, né? Mas, foi assim... Antes, quando eu medi, ele dava, tipo, 15.7. Agora com 15.4. Enfim, é pouca diferença, mas... Mas eu acho que... Você sente que dá uma melhorada sim, tá? Mas esses são os números do Corsa aqui. 1.0, tá? No VHC. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Quem quiser um filtro de aero esportivo igual a esse, clica no primeiro link aí da descrição, que tá lá no sorteio lá. Você entra no meu PIPPay e com 5 reais você já vai estar concorrendo, beleza? Vou ficando por aqui. Acompanho os outros vídeos do Corsa. Valeu, galera. E falou! E falou!